O chão que tá virando a estrada que liga Taquaralto ao aterro sanitário de Palmas. Quem mandou pra gente não quis se identificar, mas disse que o local tá servindo de descarte para restos da construção civil. Inclusive, ele flagrou aí esses containers jogados na estrada. Disse pra nós que junto com os entulhos tem muito lixo. Olha, os containers mostrados aí nas imagens são da empresa Locasul. Nós entramos em contato com a empresa que nos disse que as caçambas caíram ontem do caminhão acidentalmente e que já foram retiradas. A empresa disse ainda que o descarte é feito numa área licenciada do aterro sanitário de Palmas. Já a Prefeitura disse que é expressamente proibido o descarte de resíduos sólidos tanto no aterro quanto nas áreas próximas. O município disse ainda que desconhece que essa estrada esteja sendo usada para essa finalidade e que vai tomar as devidas providências.